Pode promover uma troca A lá Red Bull De verdade, assim, joga o Bottas Lá pra Williams, a Williams que lute Com o Bottas E Vem o Russell e vamos ver o que acontece Se ele realmente Mandar bem, andar perto Do Hamilton, ou tirar os pontos Ou andar melhor ali perto Do Pérez e tudo mais Isso garantir o campeonato no final do ano Ele garante o contrato Pro ano que vem, ah, não deu certo Então, sei lá, o Gasly Tá aí, talvez o Gasly Seja uma opção, então assim Eu acho muito provável mesmo Não tem como, não dá pra um cara como Bottas Fazer a corrida que ele fez ontem Não pontuar com o carro pelo menos Não andar melhor do que, sabe Ele já fez uma escolha errada Com relação ao acerto Depois tem um rendimento Muito ruim durante a corrida E já, sabe, assim Ah, ele foi muito bem em Mônaco Ele foi muito bem em Mônaco Mas assim, ah, ele foi no pódio Ele teve pódio esse ano Mas, gente Ele tem que fazer isso Né? Só que ele tá chegando muito atrás Ele tá Lembra o Bahrein? Quanto foi que ele chegou atrás Do Hamilton no Bahrein? Então, assim Em Imola Tudo bem Ele se envolveu naquele acidente Lá com o Russell Mas ele não tinha que estar Na nona colocação em Imola Né? Portugal Espanha Ele foi totalmente Ofuscado pelo Hamilton E... Né? Enfim Então, assim A única grande participação dele Foi em Mônaco mesmo Né? E deu todo aquele problema Mas, assim Ele tá muito abaixo Muito abaixo mesmo É talvez a pior temporada dele Com a Mercedes Não dá Né? Numa temporada como essa Não dá pra tolerar Eu demitiria também Só uma coisa Eu queria dizer que eu concordo com a Eve Eu acho que pra Mercedes O ideal seria promover o Russell agora Pensando no futuro da equipe Pensando no caminho natural Em como eles formaram o menino E chegou a chance e tal Seria o ideal Mas, assim O que eu tô falando Não é só uma opinião minha Eu tenho A Mercedes Se fosse no ano passado Ela já teria anunciado até o Russell A Mercedes não tem mais a convicção Em cima do Russell Que ela tinha no ano passado Ela não tem E aí Eu acho que Pesa muito O fato de que o Russell Não tá tendo uma boa temporada É Assim É que aí o pessoal fala Não, a gente persegue o Russell E tal Mas tem algumas coisas que são fatos Né? O Russell Ele é um piloto Muito bom de classificação Mas ele tem tido dificuldade em corrida E não é só porque a Williams é ruim A gente sabe que a Williams é ruim Mas o Russell A gente pega um número frio E ele terminou 2019 Atrás do Kubits Ele terminou 2020 Atrás do Latifi Na Williams Ele tá atrás do Mick Schumacher Em 2021 Isso pesa Isso pesa A Mercedes tá olhando essas coisas E ela sabe que o Russell Deveria já ter pontos com a Williams Ele perdeu pelo menos Três oportunidades de pontuar com a Williams Do ano passado pra esse ano Então isso entra na equação Se isso não entrasse O Toto Wolff não teria dito Aquele negócio da Copa Clio Não haveria essa discussão Se o Ocon deveria ser o piloto da Mercedes Haveria uma convicção Porque o Russell Quando esteve na Mercedes Ele foi espetacular Tchau